Você arrumou muitos inimigos com o Flo? Porque onde vem o sucesso, né? Quanto mais alto a montanha, mais raro efeito fica o ar, né? É difícil de respirar. Tem alguns desafetos. Se você quiser falar, fala assim em geral. Não precisa dar nomes, nem nada. Não, inimigo não, cara. Não tem ninguém. Tipo, só o Felipe Neto encheu o saco no começo um pouquinho. Mas agora ele não enche o saco mais, porque viu que ele não pode fazer nada. Tem muita gente que... A gente tem... A galera aqui... Menospreza e tal. E acha que a gente é... Tem essa parada lá, eu não sei se você quer falar sobre isso. Se você não quiser, fala. Eu não quero falar. Você é o dono aqui. Você faz o que quiser. Ah, eu falo sobre tudo. A turma lá do podcast dos gordão lá, eu esqueci o nome. O Jovem Nerd. O Jovem Nerd. O Jovem Merda? O Jovem Nerd. Ah. O Jovem Nerd. Eles tentam dar umas canceladas no flow. Eu vejo pro Igor. O Igor fica muito bravo nos cortes lá. Que ele fala, os caras vêm me desmerecer e tal, não sei o que. É que, na verdade, o pessoal do Jovem Nerd, eles têm uma dinâmica... Pelo menos é o que foi dito pra mim. De, normalmente, ficar na deles. Eles não dão muito... Se ele vê um canal como competidor ou algo desse tipo, eles ficam na deles. Eles têm essa pegada. Só isso. Mas ele, tipo... Eu admiro os dois caras. Eles são fundamentais pro podcast. Não, parece ser um negócio tranquilo. Nada demais. Mas eu vi pelos cortes que o Igor ficava bem bravo, assim. Os caras vieram me desmerecer e tal. É, porque... Parece que eles não querem cruzar os entrevistados, né? Eles estão voltando pra coisa da televisão. Globo não pode no SBT. É. Entendeu? Eu tô aqui. Eu vou no PodPass. Se me chamarem no Danilo Gentili, eu vou. Se me chamarem no Pedro Bial, eu vou. Eu não vou ficar assim, ah, não. No Pedro Bial, eu não vou. Ah, não. Na rede TV, eu não vou. Não é? Isso eu acho uma besteira, isso. Não é uma... Ah, na rede TV, não dá audiência nenhuma. Também não quero... Mas não é esse o ponto, Lord. Você só quer reclamar. É. Eu acho que eles têm essa filosofia que eu acho que foi na passada. Tipo o Globo, né? Que é de vamos se fechar, não deixa sair da nossa bolha, tá ligado? E eu acho que isso é uma filosofia atrasada. Hoje em dia o negócio é colab, é cooperar. É falar com todo mundo, é estar conectado. Não é fechar em bolha, tá ligado? É.